Nesta última noite de festa em A Fazenda 15, teve um beijaço entre Lucas e Jaqueline, mas que acabou em uma discussão com outro peão após o casal reatarem o romance no reality rural. César Black decidiu fazer uma brincadeira com eles, colocando uma camisinha na cama que o militar dorme. Ao achar o item, Lucas, Sanda e Nádia caíram na risada junto com Jaqueline, que logo em seguida acabou ficando incomodada com a situação. Quando César Black confessou ter sido ele, ela deu uma bronca daquelas. Não quero que você engravide, brincou o peão. Ao ouvir a justificativa, Jaqueline ficou bastante irritada e detonou a brincadeira feita por ele. Cada um cuida da sua vida. Não gosto dessas gracinhas, não. Vem falar pra eu me cuidar. Eu tenho 29 anos, tá louco? Cuido da minha filha muito bem. Sei muito bem ser mãe e ser mulher. Coisa chata isso. Para, Black. Tá feio. Muita gente questionou sobre essa situação e achou como fosse um desespeito com capacidade até de ser expulso pelo público. Mesmo que a fazenda não tire esse cara, o público, a web, decidiu tirar de uma vez por todas esse cara aí que desrespeita muitas mulheres o tempo inteiro dentro da casa. Deixe nos comentários sua opinião sobre isso. Tchau, tchau.